A aplicação da Lei 13.019 de 2014 afeta diretamente os municípios, os 853 municípios de Minas Gerais. Com esse evento dentro do Tribunal de Contas, nós podemos ter uma evolução muito grande nas parcerias entre o poder público e organizações sociais de civil. A lei deslocou os controles de meios antigos, que eram mais incidentes sobre as formas de execução, para o momento da pactuação. E aí, esses instrumentos são hoje orientadores do processo de execução para gerar o controle de resultados ao final na prestação de contas das organizações de cidade civil em relação aos recursos públicos e as políticas públicas implementadas em parceria com a administração pública.